A Nostra Casa trazendo novidade para Chapecó, Campeonato Brasileiro de BMX Eletronic 30 Jump, dias 21 e 22 de agosto no mercado público regional, com participação de pilotos de vários estados, participação de DJs e premiação em dinheiro. Mais informações, acesse girobike.com.br. Realização a ProCicle, patrocínio Nostra Casa. Apoio Autoescola Cometa, girobike.com.br e RIC Record.